Olá, bom dia. Eu sou o Roberto Camargo e começa agora o Repórter NBR com as notícias do Governo Federal desta sexta-feira, 26 de janeiro. O Ministério da Educação definiu as datas para inscrição no FIES 2018, primeiro semestre. E novas regras do financiamento passam a valer a partir deste ano. Quem traz os detalhes ao vivo para a gente é o repórter Ney Pereira. Olá, Ney. Bom dia para você. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. Olha só, Roberto. As inscrições para o FIES poderão ser feitas entre os dias 19 e 23 de fevereiro. Serão oferecidas 310 mil vagas neste primeiro semestre de 2018. Para participar, o candidato deve ter feito uma das edições do Enem a partir de 2010, ter tirado no mínimo 450 pontos de média e não ter zerado a redação. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet no portal, no site FIES Seleção. O MEC mudou as regras para o FIES deste ano. Uma das principais novidades é a oferta de 100 mil vagas a juros zero para estudantes mais carentes. Os demais terão juros que vai variar de acordo com a instituição financeira onde for fechado o financiamento. Atualmente, a taxa está fixa em 6,5% ao ano. Antes, o FIES era concedido apenas para estudantes com renda familiar por pessoa de até 3 salários mínimos. Mas o novo FIES tem mais modalidades, também para estudantes com renda de até 5 salários mínimos. O MEC preparou um site para tirar as dúvidas dos estudantes sobre as novas regras do FIES. O endereço você confere aí na sua tela. E atenção! As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, que seleciona candidatos para instituições públicas de ensino superior, terminam às 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira. Até ontem à noite, o sistema registrava mais de 1 milhão e 800 mil candidatos inscritos. O SISU oferece mais de 239 mil vagas em 130 instituições para o primeiro semestre deste ano. E para participar, lembrando então, o estudante precisa ter feito o Enem de 2017. Roberto, é contigo. Muito bom, Ney. Obrigado por todas essas informações. Um bom trabalho para você. A vacina fracionada contra a febre amarela começou a ser aplicada em São Paulo e no Rio de Janeiro. Na Bahia, a vacinação será a partir de 19 de fevereiro. E o combate à febre amarela vai ganhar um reforço. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, inaugurou nesta quinta-feira a linha final de produção da vacina contra a doença em São Paulo. A medida faz parte de um acordo de transferência tecnológica entre um laboratório privado e o Instituto de Tecnologia de Biomanguinhos, da Fiocruz. A linha de produção terá capacidade de fabricar 48 milhões de doses da vacina por ano. A meta é imunizar quase 24 milhões de pessoas. 77 municípios dos estados da Bahia, São Paulo e do Rio de Janeiro vão receber as doses. Agora estou tranquilo, agora é só ir trabalhar. E imune daqui a um período de oito anos. As vacinas fracionadas têm 20% do volume da dose padrão e devem ser tomadas por quem vive em áreas de risco, próximas a matas. A medida é para evitar que a febre amarela se espalhe em centros urbanos. Desde julho do ano passado, foram registradas 53 mortes no Brasil causadas pelo tipo silvestre da febre amarela. Eu moro também aqui na subida, no sumaré, aí tem que tomar logo porque eu faço corrida de bem esporte, é bom te prevenir. Desde o ano passado até este mês de janeiro, o Ministério da Saúde já transferiu mais de 54 milhões de doses da vacina contra a febre amarela para 20 estados e o Distrito Federal. São unidades da federação que têm recomendação para realizar a vacinação. Segundo o Ministério, ninguém vai ficar sem a vacina. Em São Paulo, o Ministro da Saúde visitou uma nova linha de produção. Por precaução, determinamos a Fiocruz, a Biomanguinhos, que ampliasse a produção e eles fizeram essa parceria bem sucedida. Nós estamos já para o mês de março com a visita da Anvisa aqui para a validação dessa planta, para iniciar a comercialização desse produto. Um dos feriados mais aguardados pelos brasileiros, o Carnaval, neste ano, deve injetar cerca de 11 bilhões de reais na economia. De acordo com o Ministério do Turismo, 10 milhões e 700 mil brasileiros devem viajar pelo país, que vai receber também cerca de 400 mil turistas estrangeiros. Entre os destinos mais procurados estão as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife e Olinda. As agências de viagens esperam um aumento de 15% nas vendas de pacotes de viagens durante o Carnaval. As Forças Armadas estão no combate ao tráfico de drogas, armas e roubo de cargas nas rodovias federais do Rio de Janeiro, em uma operação conjunta com a Polícia Rodoviária Federal. A primeira ação começou na madrugada desta quinta-feira. A operação, que teve início por volta das 5 horas da manhã desta quinta-feira, pretende combater o tráfico de drogas e armas e ajudar na redução dos roubos de cargas no Rio de Janeiro. O Estado registra atualmente média de 23 casos por dia, praticamente um por hora. Nos 12 primeiros dias do ano, foram 281 casos do crime. Desde 2013, as ocorrências não param de subir. Em 2017, até novembro, foram mais de 9,4 mil roubos, um aumento de 10,5% em relação a 2016. 3 mil homens do Exército, Aeronáutica e Marinha, com apoio de carros blindados e aeronaves, estão realizando operações surpresa para combater o tráfico de armas, drogas e roubo de cargas nas principais vias que dão acesso ao Rio de Janeiro. Em decorrência da mudança do modo desoperante das quadrilhas de roubos de carga no Rio de Janeiro, houve necessidade de um reforço nessa operação. Então, entraram as forças armadas a partir de agora. Isso faz parte de um protocolo que foi assinado, de intenções assinadas entre o governo federal e o governo do Estado do Rio de Janeiro, onde cabia ao governo federal intensificar as ações de patrulhamento e combate ao crime organizado nas vias federais no Rio de Janeiro. As operações têm foco na BR-101, BR-040, Dutra e no Arco Metropolitano. Os estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, onde tem tido significativas apreensões, vindo da fronteira dos países vizinhos, como também nas rotas internas, como nos estados de Minas Gerais, Goiás e São Paulo, a PRF tem intensificado as ações nesse sentido, com foco no Rio de Janeiro. O emprego de mais efetivo, ele consequentemente melhora os resultados de apreensão como um todo. Nós vamos agir sempre de surpresa, inopinadamente, mas que não há prazo para término. Ou seja, enquanto durar essa operação de garantia da lei e da ordem no Rio de Janeiro, ou seja, enquanto também é o tempo deste governo, essa será uma ação permanente. Os microempreendedores individuais suspensos têm até o final da noite de hoje para regularizar a situação na Receita Federal. Foram suspensos os CNPJs de mês que não pagaram nenhuma guia mensal referente a 2015, 2016 e 2017 e não entregaram nenhuma declaração anual de 2015 e 2016. Para regularizar a situação, o microempreendedor individual pode pedir o parcelamento dos débitos em até 60 meses. Os meis que não quitarem as dívidas terão o CNPJ definitivamente cancelado. Mais informações estão disponíveis no Portal do Empreendedor. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.